Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o Geni, isso mesmo, o novo Brawler top demais do Brawl Stars Quer saber tudo sobre ele e também das novas skins? Se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o novo Brawler do Brawl Stars, o Geni E também sobre as skins e jogar com elas também Bom, você tá vendo aí já do lado o Geni, mano, muito top Tá aqui pra mim poder dar uma olhada também e conversar com vocês Olha que top que é esse Brawler, né? É algo totalmente diferente do que você já viu O super dele, ele puxa o personagem pra próximo dele E aí, meu amigo, é só descer a lenha no autofire, dando dano nesses personagens que você consegue puxar pra você Quem joga outros jogos aí, como a Arena of Valor, por exemplo, também tem a ideia desse personagem que puxa os adversários E com isso facilita com ele mesmo mate ou os próprios parceiros mate o seu adversário Então, com isso vai mudar muita coisa no jogo, a dinâmica vai ser muito legal Vai ser da hora realmente E com certeza, isso daí vai mudar muito as ideias de como jogar o Brawl Stars com esse Brawler Vai ser demais Bom, se você tem caixas aí, não abra, mano Só abra quando ele for lançado, porque vai valer a pena Geni, é isso mesmo, ele dá 1400 pelo que a gente viu de dano Só não sei aí como é que tá, se é nível 10, tá ali ou não Mas, basicamente, é isso, cara Nós vamos trazer gameplay assim que possível do Geni aqui também Mas vamos falar também das skins, que celebram aí, algumas celebram o Ano Novo Lunar Como, por exemplo, essas que eles vão botar agora na tela pra vocês Que são muito legais também, mas aí, ó, do Brock, do Colt e do Daryl Que aí é totalmente voltada ao Ano Novo Lunar Mas tem essa top demais Essas daqui estão demais Bull, Ricochete e Poco O Poco tá muito legal, todo de branco, bonitão Agora, o Ricochete e o Bull tá muito legal de se ver, cara O Bull de futebol americano, mano Que doideira, cara Tá bonito demais Esse daí, com certeza, assim que lançar, eu vou pegar Agora, o Ricochete soltando É o Ricochete Rico Popcorn, mano Meu Deus do céu Bom, eu não quero nem ver essas skins chegarem Porque, com certeza, eu vou comprar E vocês também? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos jogar com as skins Mas, neste momento, se você não tá inscrito no canal do Clash ainda Chegou a hora de se inscrever, mano Tá muito top essa atualização E eu quero trazer muitos vídeos pra vocês Com tudo em primeira mão Então, saiu novidade Eu vou trazer aqui no canal Então, não vacila Se inscreve já agora Que agora eu vou jogar com algumas das novas skins do Brawl Stars É isso, mano Já estamos entrando aqui Vamos jogar aí um amistoso É claro, com os bots Utilizando a nova skin do Spike, mano A Sakura Tá top demais Olha o que ele solta, mano Meu amigo É muito legal Tá totalmente reformulado Tô achando até mais leve Tá muito bacana De se ver O jogo Tá realmente animal Tô gostando mesmo E acho que tá Tá muito mais bonito Não sei porquê Mas olha Olha que top Olha isso daí, cara É... Eu vou dar o... O meu... A minha... O meu super agora E vocês vão ver a diferença De como tá o negócio Olha aqui, ó Vamos ver se a gente pega aqui alguém No super É... Pra gente mostrar como ficou também Que legal Bom, eles não tão nem vindo os bots, mano Tão doidão lá em cima Não sei nem o que tá acontecendo, não Vamos botar aqui, ó No bot... No... Oh, meu Deus Olha lá Mas olha, dá uma olhada ali Não tem mais os cactos como antes, né Agora são ali aquelas flores E também os espinhos, né Isso é muito legal também, galera Bom, o meu Jim Carrey ali Tá pegando ali Todas as... As gemitas Vamos agora segurar aqui Pra poder fazer o certinho Na hora Agora Agora, por exemplo Agora, por exemplo Já caiu ali na... Na nossa... Na nossa armadilha Ali no super, né Vamos pegar as gemas ali Pra poder finalizar tudo isso aí Bem... Bem feito, né Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Bateu 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 Vamos ver ali o que vai acontecer Caiu ali de novo De novo De novo De novo Vai todo mundo embora Porque, meu amigo Novamente Deu o super Olha que legal Que tá Essa skin Do Spike A Spike Sakura, mano Tá muito top Tá muito bonita mesmo E aqui vocês tão vendo Como que ela tá Rosona Toda cheia de detalhes E o super aí Modificado também E além É claro Do golpe Normal dela Que solta agora Essas flores, mano Muito legal Então Bora lá Vamos testar Mais uma skin nova Agora vamos com O Rico É, não é mais ricochete Agora é rico Então vamos com o Rico Com essa Que eu achei Muito legal Olha essa Essa skin Que top Galera E tá muito diferente também Até mais bonito O... O dano dele também Aquelas bolinhas Que ele jogava, né Agora tão totalmente Remodeladas O negócio tá bonito mesmo Cara, tá da hora Gostei Bom, vamos dar dano aqui também Pra poder bater ali Uh... Eu mexer aqui Acabou indo pra frente Tá realmente diferente Olha o... O... O tiro do Brock Tá muito mais bonito também Não sei se vocês perceberam Mas tá... Tá... Tá diferente Tá diferente Tá legal Gostei demais Achei muito diferente E muito bonito Essas novidades Da... Da atualização Que vai chegar pra gente aí Bom, vamos ver aqui Se a gente consegue Dar o dano Que a gente precisa Pra finalizar Pra finalizar Vamos ver se a gente consegue Juntar tudo ali Opa Escapamos ali Escapamos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah... E na hora que eu ia soltar Meu super ali Ia pegar a Piper ali Acabei tomando um Vamos lá Então vamos pegar agora Os... Nossos inimigos Com o nosso super Se tudo der certo Hum... Essa de essa aí Tá me atrapalhando, hein Ô meu Deus, mano Mas não tá dando Esse Leon tá junto comigo Não tá dando não Vamos lá Vamos precisar agora Ir com tudo, hein Vamos lá Então pegando todo mundo agora, mano Eu não quero nem saber, mano Eu não quero nem saber agora, mano Cara Que é isso, mano Que absurdo Olha lá Matando todo mundo agora Com o meu super É um abraço, meus amigos Não tem jeito Vamos pra cima ali Que o negócio vai ficar bonito, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conseguindo ali Bater bastante Vamos agora Dar um dano ali também Olha lá Matamos ali Só no revésgueio Olha lá Só no revésgueio Olha que beleza Olha que beleza Show de bola, né O Rico tá animal, galera Bom Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Falando um pouco Do novo personagem O novo Brawler A Jenny Ou Jenny Ou a Jenny Jenny Que tá top demais Eu tô doido pra jogar com eles Então se você quer me ver jogando com eles Fica ligado aqui no canal Se inscreve Porque logo mais Tem mais vídeo pra vocês Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Tamo junto É nóis Um abraço Fui